Madalenas, babado forte, diretamente da neve, aqui em Loikerbada, Loesch-Leban, um dos maiores banhos termais localizados na Europa e está aqui na Suíça. Agora são, estou cheio de neve, 8 horas da manhã, a vila inteira dorme e nós vamos para um banho termal super gostoso, onde a água é bem quentinha, natural. Pessoal, conectado conosco, Madalenas, babado forte, explorando Loikerbada, Loesch-Leban, diretamente da Suíça, com muita neve. Olha só, pessoal, a quantidade, ó. Vamos embora. E aqui estamos, muito cedo, são exatamente 8 horas da manhã, num dos maiores parques termais da Suíça, que se chama em alemão Loikerbada ou em francês Loesch-Leban. É um equitado conosco que vai mostrar para vocês todas as imagens. Até mais! A temperatura da água aqui dentro é 28 graus e lá fora, onde nós vamos, chega a 43 graus. Gente, a água é mineral, a quentura é normal que vem do solo e é verdadeiramente uma delícia! Conectado conosco, Madalenas, babado forte, diretamente de Loikerbada, Loesch-Leban, na Suíça. A temperatura aqui, a gente já sente que é mais quentinho que ali e agora eu vou lá fora, onde tem neve e depois o banho termal. Vem, pessoal! Nossa, que frio! Gente, olha que delícia! E aqui, a neve caindo é muito gostosa! É uma delícia, é uma sensação maravilhosa, caminhar na neve aqui do lado de fora e depois vir nessa água, assim, muito deliciosa! Pessoal, agora eu vou entrar aqui numa grota, onde é super quente e vocês não vão poder entrar junto comigo. Obrigada por clicar, clique aqui, inscreva-se e deixe o seu comentário. Madalenas, babado forte, diretamente de Loikerbada, na Suíça. Tchau! E aí, pessoal, para terminar o nosso filme diretamente da Suíça, Loikerbada, Loesch-Leban e vocês, Estamos aqui no maravilhoso Café da Manhã na Água, conectado conosco. Clique aqui, inscreva-se, comente. Madalenas, babado forte, diretamente da Suíça, com vocês! Tchau!